Funky Rock de Calcinha Funky Rock de Calcinha Funky Rock de Calcinha Eu quero usar sapatos de cor de jacaré Eu quero ser modelo mal perfeito Eu quero causar inveja com meu lindo vestido Eu quero gastar e namorar um rico metido Mamãe, eu quero ser muito famosa De todas as garotas a mais gostosa Mamãe, eu quero ser muito famosa Você já viu aquela saipa de roda? Eu quero fazer livro e pôr silicone E vou focar por horas no telefone Eu quero comer do bom e do melhor Anda de limbozinha aparecer no outdoor Mamãe, eu quero que você quando crescer Você vai ser mentida até morrer Mamãe, eu quero que você quando crescer Você vai ser mentida até morrer Eu quero viagens, carros e avião Eu quero aparecer na televisão Eu quero ter anorexia e bulimia Eu quero ter IVARP E não fazer feio Mas o que eu quero mesmo é ter muito dinheiro Já que somos imitantes, sempre parem pra escutar Ninguém manda na gente, vamos incomodar Mas que ninguém nos tira, se tira, vamos voltar Gritinhas é gritinhas, eu tenho que aturar Gritar, gritar, nós queremos gritar Gritar, 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 nós somos gritar Gritar, gritar, nós queremos gritar Gritar, 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 nós somos gritar Menininha, dojitinha, temos motivos pra gritar Calvazes, desapeinada, três, a quatro, somos lá Pra ferrar, que te capinha, até ações de brujinha Gritando, gritando, dança os patos, tá dançando Gritar, gritar, nós queremos gritar Gritar, 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 nós somos gritar Gritar, gritar, nós queremos gritar Gritar, 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 nós somos gritar LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Daqui a 80 anos, só ser boa menina Eu vou sentar de saia, sem mostrar as minhas coisinhas Eu vou largar a vida louca, viver tudo com consciência Eu vou fechar a minha boca quando acabar essa adolescência Adolescência! Essa adolescência! Vou fazer o que meu pai deseja, mas não vou abandonar minha cerveja Daqui a 80 anos, só ser boa menina Vou namorar em casa e vou ser uma bailarina Adolescência! Essa adolescência! Vou fazer o que meu pai deseja, mas não vou abandonar minha cerveja Minha cerveja! Partilha a cerveja! Me dá a cerveja! Estava andando pelo calçadão Tropecem e me deram a mão Estranho, mas feliz, eu estava ficando Olhei para o lado, crianças brincando Chego no meu trabalho, vejo um cara suado Que me deu bom dia com educação Cabelo morricano, todo tatuado Descobri que o cara era o meu patrão Vencei comigo, que ótimo atendimento Hoje é o dia do meu pagamento Tudo que era triste virou felicidade O mundo mudou, será realidade Até que senti alguém me perturbando Era o meu cachorro, que tava me acordando Era só um sonho, mas que confusão Ainda vivemos um mundo de ilusão Era só um sonho, mas que confusão Ainda vivemos um mundo de ilusão Era só um sonho, mas que confusão Ainda vivemos um mundo de ilusão Era só um sonho, mas que confusão Ainda vivemos um mundo de ilusão DOLAS DE JAVAAS AAAAAA Criança avagada, sem nada nas mãos Tida na lua, sem país, sem lindão Ganho num farol, com troca de uma esmola Tome na calçada, sua vida é uma escola Quem ajudará e quem se preocupa? Essa é a perdida, de quem é a culpa? Quem ajudará e quem se preocupa? Essa é a perdida, de quem é a culpa? Acaba de nascer uma criança indesejada Passou fome e frio, perigo na madrugada Criança problemática, pertem a sua infância Estão abandonada, do mundo da ignorância Quem ajudará e quem se preocupa? Essa é a perdida, de quem é a culpa? Quem ajudará e quem se preocupa? Essa é a perdida, de quem é a culpa? AAAAAA AAAAAA AAAAAAA A noite estava quente, a cerveja bem gelada Fiquei no roteirado, um capote na escada Um garfo na caçada, um cara idiota me trocou numa balada Quero ir embora, só me leve para fora Já já vou bailar, eu não quero te abandonar Hoje eu acordei com uma ressaca pra curar E um chefe sem noção, eu vou ter que encarar Tô pensando até em casa, são três da madrugada Onde estão meus modos de menina comportada? Eu não quero ir embora, só me leve para fora Cidade é bom bailar, eu não quero te abandonar Eu não quero ir embora, só me leve para fora Cidade é bom bailar, eu não quero te abandonar Eu não quero ir embora, só me leve para fora Cidade é bom bailar, eu não quero te abandonar Eu não quero ir embora, só me leve para fora Eu não quero ir embora, só me leve para fora Cor peut-查 giorno Mitta Hino Liberte suaца consumida, só me capitalizar Obreça sua mente, seja consciente Larga de researching tegenarece sim residente Larga de festinha, garrafa ser de partinha Generante com ad sièorgt A vida já é tontura, larga de pressura Cuide sua mente, seja consciente Tenha atitude, seja diferente A vida já é tontura Desculpa, com a barra vou parar Só quero ter certeza que a cerveja não vai acabar Funda com meus amigos, não terá pra voltar Depois um outro dia, uma de desculpa inventar Ooooooooh Ooooow Eyy Hoje eu vou ser livre, sem ninguém para mandar Não entendo porque já estão varrendo o bar Saindo um tifinho, mas pensando em arrastar Da Augusta pra Romero, bebendo até tombar Oh, 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 oh